Cláudio Santos Nassif Alves, de 21 anos, e Pedro Henrique Cordeiro, de 20, cumpriam pena no regime semiaberto e usavam tornozeleira eletrônica. Os dois têm passagens pelos crimes de roubo a carro. O Pedro e o Cláudio passavam a pé aqui na Rua da Urca, no Jardim Atlântico, quando dois homens numa moto preta passaram e atiraram pelo menos 20 vezes nos dois, que não resistiram e morreram na hora. Familiares dos dois ficaram desesperados com o crime. A polícia ainda não sabe quem são os criminosos.